E é isso aí família 108, como é que vocês estão? Tudo tranquilo aí? Tudo na paz com vocês? Graças a Deus eu estou muito bem Mais um videozinho aqui galera, só para mostrar para vocês aí, ajudar uma força para o Pato Motos galera Vocês já tem ouvido eu falar em alguns vídeos aí sobre ele, tá? Ele está vendendo essas câmeras aqui, a SJ4000 do modelo novo, tá? Essa daqui é a minha que eu tenho ainda, eu tenho a S6 e tenho essa aqui que é a minha SJ4000 Essa minha é do modelo antigo, tá? Pode ver que o visorzinho dela é o pequeno ainda Aqui ele vende, o display aqui é 2.0, é maior, tá? É o modelo novo já Já vem com adaptação aqui para o microfone externo, tá bom? Já vem com o ledzinho aqui na frente, está piscando, está gravando, tá? É excelente a câmera, já vem completa, ele manda com todos os acessórios na caixa assim, ó Todos os acessórios, vem completinha para você colocar no seu capacete, para você colocar na sua bicicleta Para você fazer um vídeo em casa, meu, vem tudo, vem a caixa estanque, ele já manda furada já também, tá? Já vem furadinha Pronto para você começar a criar seu canal de moto filmador Vem com esse microfone aqui, tá? Esse é o microfone que ele faz, ele produz esse microfone Muito bom, muito bom mesmo Barulho de vento é zero Ele faz um microfone com a sensibilidade muito boa Que fica uma voz perfeita e o barulho de vento fica zero Fica muito bom, tá? Esse é o microfone que ele manda junto também Já vem tudo completo E o melhor, galera, é o melhor preço que tem Uma SJ4000 do modelo novo Completa já com todas as adaptações para você criar seu canal de moto filmador Ou seu canal de vlog, qualquer coisa É o melhor preço que tem Estava vendendo por R$460,00, ele abaixou mais ainda o preço Está agora R$448,00 Com frete grátis para qualquer lugar do Brasil, galera Meu, agora chegou a hora É a hora de você montar o seu canal de moto filmador Seu canal de motovlog, seu canal de vlog É a hora de você ter sua câmera de ação, certo? Para você fazer um vídeo de bike, um vídeo de skate, qualquer coisa Galera, essa é a hora Estou dando uma força para ele Vou deixar o link do canal dele aqui também na descrição O link da câmera dele que ele está vendendo Vou deixar aqui também na descrição, certo? Galera, vamos dar uma força lá Vamos se inscrever no canal dele também O cara é muito gente fina O cara é muito atencioso, muito humilde Tenha certeza que ele vai atender super bem todos vocês aí Esse aqui são os desenhos de alguns acessórios que vem na câmera já Vem completinha, tá bom? Vocês vão gostar, porque eu gostei muito E achei que merece muito dar uma força para o cara Que o cara é muito firmeza, beleza? Não conheço ele pessoalmente Só conheço ele através do YouTube, assim Mas me tratou muito bem Me tratou com muito respeito Me tratou com uma humildade sem igual Então, merece minha força e merece meu apoio Beleza? Tamo juntão Vai ficar o link aqui Do Mercado Livre Para você estar efetuando a compra com ele Tamo juntão galera Fiquem todos com Deus Um grande abraço Beijo no coração de todos E é nóis